Bora dar uma acelerada aqui nessa reta pra ver se a bichona anda Lembrando aí galera, 6 marchas mano, ó Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal Trazendo aqui hoje mais um mod top liberado aí no ETS 1.44, beleza? Antes de iniciar esse vídeo vou pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal caso não for inscrito Pra você que já é inscrito, forte abraço aí pra todos vocês E na tela agora está passando os membros aqui do canal Se você quiser contribuir com o crescimento aqui do canal tem o botão seja membro logo aqui abaixo, beleza? Bora entrar aqui no jogo então mano, pra gente fazer o teste da F-150 galera Top de linha mano, pra quem gosta das caminhonetes né E tem pedido bastante aí quando eu gravo com vocês os mods né De carros o pessoal pede muito as caminhonetes Principalmente a Hilux, a Raptor Que é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje E também outras novas caminhonetes, beleza? Assim que for saindo mais eu irei trazer aqui pra vocês sempre as novidades Bora aqui na concessionária, concessionária mod Nós vamos selecionar aqui ó, Ford F-150 Raptor 2017 Já trouxe essa caminhonete na versão 1.39 pra vocês E agora ela foi atualizada e agora galera também tem a skin edit mano Caso você queira né, criar a sua skin Já vem com a skin edit aí, com o template pra você fazer, beleza? Bora aqui na cabine ó, só essa cabine Aqui nós temos o chassi ó, só um chassi Motor Aqui nós temos a transmissão Aqui nós temos o interior que tá lindo, maravilhoso ó Sensacional, olha só que top hein Coisa linda galera, muito bem feito né mano Os mods de carro Depois da 1.43 O pessoal já começou a colocar aí pra abrir os vidros Várias outras novas funções E aqui nós temos as cores ó Tem ela aqui na cor marrom Tem ela mais escura, não preto Tem aqui um cinza ó É um prata, aqui temos um prata aqui mais metálico Olha aí que top hein Cinzão escuro Temos ela azul, olha só que azul bonito hein Cê tá doido, tem aqui um vermelho ó Vermelho mais amarronzado né Nós temos aqui um outro tipo de cinza Temos ela branca, tem ela vermelha Olha essa vermelha galera Que coisa linda E aqui pra baixo você tem amarelo, verde, dourado né Outros tipos de azul, outros tons de vermelho ó Tem aqui algumas skins que já vem no jogo O jogo também serve nelas Olha aí que bacana E aqui você tem ó Algumas skins que veio né Já nessa caminhonete Onde você tem a skin edit E você vai poder fazer a sua Olha só que bacana Essa aqui bem diferenciada ó Top de linha Vamos deixar ela aqui ó Vermelhona Olha aí mano Tem ali vários adesivos hein Cê tá doido Essa aqui ficou show hein Vamos dar uma olhada aqui nos outros Deixa eu ver Aqui ó Nós temos esse aqui O sticker bomb né mano Colorido Olha aí que show hein Cê tá doido Tem ela aqui ó Sticker bomb black white Olha aí Linda demais E tem aqui ó Rúster né Tudo estragada Cheia de ferrugem E temos aqui essa aqui Camuflada Eu gostei dessas duas aqui ó Bem diferentonas Vamos colocar essa aqui mano Deixar assim Top de linha E aqui em cima o que nós temos ó Temos aqui alguns acessórios né Pra você tá colocando ó Caso você quiser usar Vou fazer no comboio Dá pra você usar aí o giroflex Aqui na frente nós temos as luzes ó Só que aqui ele vai adicionar Algumas coisas atrás Olha aí que show hein Aqui em cima nós temos Mais um opcional aqui de luz rotativa Na frente Né Se caso você quiser usar E atrás nós temos É A tampa aqui traseira ó Caso você queira usar Eu não vou usar tá galera Vou deixar sem essa tampa aqui Beleza E aqui na frente ó Você tem os retrovisores Você não vai mexer Né Aqui nós temos Opcional do capu ó Tá vendo ó Dá pra você colocar ela pintável né Ou Dá pra você colocar ela preta E aqui em cima Nós temos a grade Pintável também ó Ou você pode deixar assim Toda preta Aqui na frente você pode pintar Deixar cromado Aqui embaixo nós temos o para-choque ó Tudo pintado Cromado Ou preto Eu vou deixar preto Porque vai combinar mais aqui Com a nossa skin E aqui embaixo galera ó Todos os opcionais Tá vendo ó Tem pintura E tem a cor preta E o cromado ó Caso você queira Né Deixar Tudo colorido Aqui do lado também a mesma coisa As rodas ó Como eu sempre falo pra vocês Geralmente os Os modos de carro galera Eles já vem com Tipo de roda pré-definido Você pode ó Configurar essa aqui por exemplo né Colocar apenas a cor Aqui nós temos ó A escadinha aqui né mano Pra subir Fica na cor prata Ou colorido As rodas dessa aqui ó O pneu tá vendo Ele já vem pré-definido Você não tem que mexer Aqui atrás nós temos Alguns acessórios ó Pintável Prata Aqui nós temos a tampa traseira Ó A logo né Olha ali Pode colocar ela preta Pintável Prata Vou colocar ela prata Aqui galera Só pra tá aquela destacada né mano Porque se no preto ali Não vai dar pra ver Aqui nós temos ó A parte traseira Toda pintável né Olha aí Aqui nós temos o para-choque Traseiro Colorido Prata Preto Vou deixar preto E aqui nós temos o engate ó Certo? Esse engate aqui ó Pra você que não sabe Dá pra você usar É Com reboques né galera Vamos colocar aqui a maçaneta colorida também E agora vamos lá pra dentro do interior hein Interior aqui na frente O que nós temos ó Pintável né Isso aqui nós vamos mexer Nós temos aqui o volante Em cima nós temos E tem as luzes né Luz interna ó E aqui não vamos mexer em mais nada Nós vamos comprar ela aqui agora Pra gente testar Essa belezura hein Tá linda hein mano Cê tá doido Vamos aqui pegar na Cidade Formiga No mapa Minas Gerais Testando aqui A reformulação das cidades Já gravando Pra você aí que não conhece o mapa Já aí dando aquela olhada no mapa Beleza? Bora rodar com ela aqui mano Deixa eu sair da garagem aqui né Não 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 Senão você não consegue Andar com a caminhonete Lembrando galera Dá pra você fazer carga? Dá mano Tem mod de passageiro Que eu já trouxe aqui no canal pra vocês Né E dá pra você pegar um reboque também Da Quality 3D Que é totalmente gratuito E você fazer entregas com ele No engate tá Eu tô sem esse reboque aqui agora Mas é bem Bem fácil de fazer a instalação Vai na página da Quality 3D Faz o download do reboque Aí você vai ter o reboque E algumas cargas aí Diferenciadas Bora dar uma olhada aqui primeiro Ó No interior né Olha só Deixa eu tirar aqui o GPS Olha que top mano Sensacional ó Linda demais Bora ligar aqui ó Deixa eu configurar Eita mano Não configurei meu volante hein galera Deixa eu configurar meu volante aqui mano Coisa rápida No vídeo aqui mesmo hein Bom que você Que não conhece aí mano O jeito de configurar Já dá aquela Bisoiada ó E pronto mano O volante já tá configurado hein Cê tá doido ó Lindo 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 Configurado aqui já Top de linha Bora sair aqui agora Dirigir Tem tutorial aqui no canal Ensinando Ó Olha o ronco hein Bora ver se abre o vidro ó Vidros Não está mostrando aqui o vidro abrindo mano Não consigo ver Mas já tem aqui o som né Do vidro Bora ver a buzina Buzina funcionando Bora ver aquele da externa ó Olha aí Cê tá doido Vamos colocar meio dia aqui né manos Colocar aqui bem cedo ó Começou a chover mano Não é possível Deixa eu tirar aqui a chuva E agora vamos colocar Doze horas novamente É o sol não tá querendo aparecer hoje Mas não tem problema não Bora ligar aqui o farol ó Olha aí galera Ledzinho na frente Farol baixo Farol alto ó Já ligou lá em cima Olha aí que top hein Ô louco mano Cê tá doido Bora ver aqui se liga ó Luz interna já liguei Bora dar um ré aqui Tá linda hein galera Tá sem placa aqui mano Porque o mapa tá sem a configuração das placas ainda tá Deixa eu ver Bora sair com ela aqui Pra gente dar uma volta Cê tá doido Que caminhonete maravilhosa hein Bora descer aqui e sair da garagem Olha só mano Tá linda Ô tiozão aí Pera aí tiozão Pera aí tiozão Tiozão do Gol ali mano Do Corsinha Cê tá doido Olha ali mano Loja da Scania aqui do lado Bora acelerar Ó Tá com bugzinho aqui na esquina Na parte de trás ó Mas ficou show Bora acelerar ela aqui Cê tá doido hein Top de linha mano Ó Bora na interna aqui ó Olha que gostoso Galera dirigir esse carro aqui dentro ó Vou passar no sinal mano Vou tomar a multa Quer ver Olha aí Cê tá doido hein O som dela tá gostoso mano Não tá aquele som É Estralado né galera Geralmente os carros Inham aí com sons muito estralados né Ó Sai no quebra-mola Bora dar uma acelerada aqui nessa reta Pra ver se a bichona anda Lembrando hein galera Seis marchas mano ó Quarta marcha Vamos colocar a quinta Ó Quero ver a estabilidade hein Quinta marcha ó Acho que são seis marchas hein mano Vamos testar aqui pra gente ver hein GPS funcionando ali perfeito Seis marchas tá galera ó Cinco marchas só mano Top de cera cara Olha aí Estabilidade Vamos ver na curva Tá segura mano Tá segura Top de linha ó Cê tá doido Motorista Aí sim Que caminhonetona brava hein galera Deixa eu encostar ela aqui mano Mostrar com detalhes aqui pra vocês Deixa eu parar ela aqui ó Parar aqui no acostamento ó Olha aí mano Cê tá doido Vamos puxar aqui o manecão Freio de mão né Na caminhonete é freio de mão né meu querido Maneca no caminhão Me ajuda aí Ronaldão Ó Estamos aqui na câmera zero Olha só Que coisa maravilhosa hein As rodas galera Olha o pneu Muito bem feito Muito detalhado né Vocês viram aí Tem várias outras cores ó Coloquei aqui um stick bomber né mano Os adesivos antigão E a galera que é mais das antigas Lembra dos stickers né Show de bola hein Espero que vocês tenham gostado Vou deixar o link na descrição aí Pra você fazer aquele download Top de linha Beleza Forte abraço Eu fui